Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo de batalha que vocês tinham me pedido entre a máscara Oil Reflections da Vela, que é essa aqui, e essa aqui é a Lixi Últime da Kerastase. O que é que elas têm em comum, Milena? O fato de prometerem brilho, tá? Se ouvirem barulho aí de vento é porque o ventilador está ligado ali no máximo, porque eu estou aqui morrendo de calor. O verão parece que já chegou aqui no Nordeste, tá? Então hoje vamos falar sobre shampoos de brilho, máscaras que prometem brilho. Eu já tinha comentado com vocês naquele meu vídeo que eu falei sobre olhos, né? Poder dos olhos, olhos que tratam mais o corte, olhos que tratam mais a superfície, né? E eu tinha comentado com vocês que tem máscaras que elas vêm com uma grande quantidade de tipos de olhos, mas são máscaras que tratam mais a superfície. Então as máscaras que prometem brilho, aquelas que vêm estampadas na cara, como a Oil Reflections e a Lixi Últime, são máscaras que vão atuar mais na superfície do cabelo. Então são máscaras que não são as mais indicadas para você que está passando por corte químico, para você que está passando por alta porosidade. Lembra que eu falei que para alta porosidade é shampoo de baixo pH e máscaras que tratam mais o córtex, né? E principalmente o uso de ácido ficando. Então essas máscaras aqui são máscaras ditas mais embelezadoras, o que não significa que são máscaras que não prestam, tá certo? A Lixi Últime, inclusive, é uma das máscaras mais caras da Kerastase. E vamos lá entender por que você, com seu cabelo seco e ressecado, você não gostou dessa máscara. Então eu vou começar falando do shampoo, vou começar falando por esse shampoo aqui da Kerastase, o Lixi Últime. Eu comprei esse shampoo aqui logo quando eu comecei a transição capilar, que eu sentia que meu cabelo estava precisando de tratamento mais profissional. Então esse shampoo aqui, ele vem dizendo que ele vem com óleo sagrado de marula, sendo que na época eu não entendia que óleo de marula atuava mais na superfície, que era um óleo mais fino, sabe? Que não é aquele óleo super pesado. E ele é um shampoo que promete brilho também. Então, é... E na época, assim, eu não entendia que shampoo que promete brilho são os shampoos mais limpantes. Eu aprendi na dor. Infelizmente, aprendi na dor. Então esse shampoo aqui, ele tem um poder de limpeza muito alto. Eu não... E quando o meu cabelo estava assim, na alta porosidade, eu sentia que meu cabelo ficava ainda mais ressecado com ele. É tanto que eu não gostava dele, sabe? Então eu passei a gostar depois de um tempo que eu aprendi, né? Que, assim, meu cabelo... Por exemplo, meu cabelo no estado que está aqui hoje, fiz tratamento com aquela cera vegana da trans. Então, com certeza, se eu for lavar meu cabelo hoje com ele, eu não vou sentir um alto ressecamento. Mas se meu cabelo já estiver ressecado e seco, eu vou sentir que, nossa, ele vai trazer ainda mais porosidade pro meu cabelo. Então, assim, ele é um shampoo que limpa bastante, tá? Um shampoo que tem um pH, inclusive, mais elevado. Mas os shampoos que prometem brilho, eles têm justamente essa proposta de serem os shampoos mais limpantes. Ou seja, aqueles shampoos que vão remover aquele excesso de silicone, aquele excesso de óleo, aquele excesso de poluição do cabelo, tá? Pra poder o seu cabelo brilhar, ele tem que retirar isso aí. Então, você que é aquela pessoa que lava o seu cabelo só com creme, faz só com wash, utilizar de vez em quando um shampoo feito esse, um shampoo que traz uma limpeza maior. Então, realmente, faz toda a diferença. Tanto pro óleo... Tanto pra uso da máscara da Kerastase, quanto pra uso da máscara da Vela, usar os shampoos da linha. Eu senti, assim, que fez muita diferença mesmo pra mim, tá? Então, esse shampoo aqui, ele vem com óleo sagrado de marula, né? Mas é um óleo fino, é um óleo leve, que não vai trazer aquele poder. Sabe aquele poder do óleo que cobre toda a alta porosidade e pronto? Você não vai perceber, porque é um óleo realmente mais fino. Ele é um óleo que é rico em vitamina E, então ele tem ação bem antioxidante, tá? E a máscara, né? A máscara também, assim, o cheiro é a coisa mais rica desse mundo. Deixa eu mostrar pra você aqui. A textura dela, ela é bem brilhosinha, assim, o cheiro... Nossa, o cheiro é a melhor parte. É um cheiro, assim, meio verde, sabe? Um cheiro chique, que eu não sei nem descrever pra você. Não sei nem com que perfume essa máscara parece. Mas, assim, eu arriscaria dizer que são... Assim, aqueles perfumes mais chiques mesmo, sabe? Fresco. Muito, muito linda. Eu não sei se vai dar pra ver pela câmera, aqui no foco, mas ela tem como se fosse mica, sabe? Ela tem mica na composição, então ela tem um brilho bem fininho, bem lindo. É uma máscara branquinha. Então, vamos lá pra composição dessa máscara. Já tem resenha dela aqui no canal, tá? Eu vou falar só por cima. Uma composição simples, ela tem o óleo de germe de trigo, ela tem o óleo de milho, que atua na superfície do cabelo, o óleo de argã, que dá uma chegadinha lá no córtex, mas que não vem em tão grande quantidade. Vem também aqui com o óleo de marula, né? Óleo de marula sagrado, o óleo de camélia, que a gente já aprendeu, que atua também na superfície do cabelo. Então, assim, pra quem olha, pra quem não entende muito de olhos, olha pra essa composição, faz meninas. Essa máscara, ela vem com quatro olhos, então não é possível que ela não me traga um poder de nutrição daquele de pesar, sabe? Eu gosto daquela máscara pesada. Se você é muito fã de máscaras que pesam, aquela máscara que traz até aquele cebinho no cabelo, você não vai gostar das máscaras de nutrição da Kerastase. A Kerastase preza muito por um cabelo leve e suave. Por quê? A Kerastase é uma marca que ela é europeia, e aí lá na Europa, a grande maioria das pessoas tem um cabelo que pesa com mais facilidade do que mesmo a gente. A gente se arrisca muito na descoloração, a gente se arrisca muito aí nos procedimentos de alisamento alcalino, como, por exemplo, é... que o glicolato, guanidina, é... hidróxido de sódio. Então, assim, são cabelos que têm uma necessidade de olhos bem maior do que os cabelos das europeias, tá? Então, a Kerastase preza muito por essa questão do cabelo leve. Então, essa máscara aqui, ela é a perfeita, é o perfeito exemplo de uma máscara que tem quatro olhos, mas não pesa, justamente porque são olhos que atuam mais na superfície, a não ser pelo óleo de argã, tá? Não é uma máscara de super tratamento pra você que tá com o cabelo ressecado, pra você que tá com o cabelo com alta porosidade, principalmente. Então, você que tem, no máximo, um cabelo seco, você vai amar. Você que tem o cabelo fino, você vai amar. Mas se você tem o cabelo grosso, super cacheado, aquele cabelo ressecado, ressecado e vaporoso, nem vá nela, porque realmente, especialmente com o uso com o shampoo, porque você vai sentir que falta algo a mais. Mas é uma máscara, assim, que eu amo demais. Vamos agora fazer o comparativo do Oil Reflections da Vela, tá? Então, esse shampoo aqui, eu adquiri recentemente, tá? Ele é um shampoo transparente, assim como o outro também. E também, nossa, o cheiro é maravilhoso. O cheiro dessa lenda, a vontade de usar esse shampoo aqui todo dia, só por causa desse cheiro. Então, esse shampoo aqui é um shampoo revelador de luminosidade. Vem bem na cara aqui, dizendo que ele é um shampoo que promete brilho. Então, mais uma vez, sendo um shampoo que traz um poder de limpeza superior a, por exemplo, o Nutri Enrich, como, por exemplo, outros shampoos, assim, que tem uma carga de óleos maior, tá? Então, esse shampoo aqui, ele é transparente, é a coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra você, não custa nada, né? Eu mostrar aqui o shampoo. Ele tem uma textura quase de gel, ó. E, assim, realmente, ele é um shampoo que traz limpeza, mas eu não sinto que ele resseca o meu cabelo. Sendo que ele fica, assim, no limite pra trazer o ressecamento, mas ele não trouxe ressecamento pro meu cabelo. Então, esse shampoo aqui, ele vem pra fazer uma limpeza, pra retirar os resíduos do teu cabelo. Não significa um shampoo anti-resíduo daquele que deixa o cabelo, né, rangendo. Eu não sinto que esse shampoo deixa o meu cabelo rangendo. Então, eu gosto mais desse shampoo aqui do que desse. Eu acho que esse aqui da vela dá mil a zero nesse shampoo aqui da Kerastase. No meu cabelo foi isso que eu senti, tá? Esse shampoo aqui, ele não vem com aquela presença de óleo, como, por exemplo, o da Kerastase vem. Ele vem apenas com o extrato de camélia. E nessa linha Oil Reflection, a gente tem a presença do extrato de camélia, tanto também a presença do óleo de camélia. Mas aqui, nesse shampoo, não vem. Então, assim, seria um shampoo mais hidratante. Não é um shampoo nutritivo. Mas, apesar desse aqui ser nutritivo, realmente ele resseca bem mais o meu cabelo do que o Oil Reflection da vela. Eu me dou muito bem com o shampoo da vela, em sua maioria. E agora, vamos falar da máscara. Essa máscara aqui, ela tem na composição... Vamos lá, já tem resenha também aqui no canal, tá? Ela tem o Panthenol, né, que é um agente hidratante. Vem aqui também com o extrato de camélia cinentes, que é um extrato também antioxidante. Vem com o óleo de macadâmia e vem com o óleo de camélia. Então, se a gente for comparar o nível de óleos que vem nessa máscara aqui, é um nível um pouco inferior. Essa aqui apresenta quatro óleos. Aqui apresenta apenas dois. O de macadâmia e o óleo de camélia. Tanto o óleo de macadâmia quanto o óleo de camélia são óleos que também atuam mais na superfície do cabelo. Então, é uma máscara que no meu cabelo, ela é uma hidronutrição, mas ela pende mais pro lado hidratante, tá? Então, é uma máscara bem leve. Ela é linda. Parece uma manteiga, assim, mas é uma máscara mais leve mesmo, tá? Então, eu gostei mais de usar essa máscara aqui, batizando ela com óleo da linha, que inclusive é um óleo que eu não gosto. Então, eu gostei mais da ação dela utilizando, colocando um pouco mais de óleo. Apesar dela vir com esses... Apesar dela vir com esses dois tipos de óleos, eu sinto necessidade de dar um toquezinho ali de óleos, né? De batizar ela com óleo. O que eu não sinto nessa aqui. Essa máscara aqui deixou meu cabelo com um embelezamento tão... Nossa, tão forte. Ficou um cabelo tão lindo. Fica um cabelo sedoso, sabe? Um cabelo que você sente que tá hidratado, tá nutrido, mas ali na medida. Não é aquela nutrição que esborra o cabelo, sabe? Então, em relação às máscaras, eu gosto mais da LX Ultimate. Ela tem um poder de nutrição maior no meu cabelo do que essa aqui. Quando eu falo de poder de nutrição maior, não significa que eu tô falando de corte, de superfície, não. É a quantidade de óleos que vem na composição, tá? Lembra que eu já falei que existem muitos óleos que atuam na superfície, mas quando eles vêm em grande quantidade, eles trazem um tratamento mais forte. Então, essa aqui... Ai, nossa, o cheiro... Ai, meu Deus, o cheiro é maravilhoso mesmo. Então, foi esse aqui o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você tem experiência com essas duas máscaras, qual a que você gosta mais, tá? Que a gente vai amar saber. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, se chama muito bem-vindo, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Muito obrigada por assistir a mais um, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.